Dia 6 de dezembro é comemorado o Dia Nacional da Extensão Rural. Em homenagem a essa data, foi realizado o grande expediente no plenário 20 de setembro na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. O evento foi realizado com o objetivo de homenagear e ressaltar a importância do trabalho de extensão rural no Estado. O grande expediente foi uma proposição da deputada Zilá Braitenbach. Hoje, nesse grande expediente, foi apresentado aqui de uma forma inédita, até nesta casa, a apresentação das agroindústrias, dos produtos para serem degustados, para mostrar que a Emater, efetivamente, ela faz um trabalho que tem resultado na ponta. E eu vejo que a Emater é a instituição com mais capilaridade, porque ela está em todos os municípios. Então, também, é a instituição que chega em todas as propriedades. E ela chega próximo do agricultor. Ela está presente. Ela tem... O agricultor gosta da Emater. É muito importante, né, esse relacionamento interinstitucional. A gente está aqui, junto à Assembleia, demonstrando o trabalho de extensão rural que é feito, o dia a dia no campo, né. Nós, como uma das principais... A principal política pública de extensão rural do Estado do Rio Grande do Sul, que leva as demais políticas públicas do Estado, né, favorecendo, gerando desenvolvimento, gerando renda para o agricultor familiar que realmente precisa no campo. Então, é importante que a Assembleia sempre esteja a par daquilo que a gente desenvolve, do que é aquilo que a gente entrega de política pública e do resultado do trabalho de extensão rural, né. É muito importante e fundamental escutar os deputados o relato da importância da nossa instituição para o Estado do Rio Grande do Sul e o desenvolvimento que a gente leva para quem realmente precisa. Olha, são esses momentos que gratificam o nosso trabalho, nosso da diretoria e de todos os extensionistas. Então, quando você vê todas as bancadas fazendo as referências que fazem ao trabalho da extensão rural, nos dá a segurança do caminho certo. Quando nós vemos também o próximo vice-governador fazer referência a isso, então dá segurança e tranquilidade. Nós tivemos a oportunidade de fazer parte de uma justiça de reestruturação e isso é consolidado hoje aqui na Assembleia. Então, realmente são esses momentos que nos dão a segurança de que a extensão rural, sim, ela tem uma importância, ela é muito além de importante, ela é essencial para a comunidade gaúcha. Então, estamos todos nós de parabéns. Nós da diretoria e principalmente os colegas de campo que fazem o trabalho lá no dia a dia, levando conhecimento e informação a nossos assistidos. A Ematera, a extensão rural, assistência social rural, assistência técnica rural, que são atividades primordiais para o desenvolvimento do setor primário gaúcho, para a geração de renda, oportunidade no campo. E, certamente, a Ematera, ela cumpre esse papel, daí o porquê, a importância da entidade e também o compromisso e a vontade do governo eleito de fortalecer cada vez mais as atividades da Ematera, a própria empresa, enquanto fornecedora desse serviço para o agricultor gaúcho. É muito importante a gente estar ocupando os espaços que nos são cedidos, estreitar mais essa relação com o poder público, para que a gente possa, cada vez mais, dar essa visibilidade para o extensionista rural, para o trabalho que é feito pela Ematera no meio rural, o impacto social desse trabalho como política pública do Estado. Por isso que, para a gente, é sempre muito bom estar nesses espaços ocupando, dando visibilidade para o trabalho do extensionista e comemorando essa data, que é muito importante para nós, ematerianos. O evento também foi uma oportunidade para os presentes conhecerem um pouco mais as agroindústrias familiares e seus produtos que estão presentes diariamente na mesa do povo gaúcho. O que nós temos aqui é o produto final de anos de trabalho, que a gente vê o resultado que, com muita qualidade, entregue à população gaúcha com segurança alimentar. Isso é importante sempre a gente lembrar. É um trabalho técnico com resultado feito pela Ematera. Isso aqui é a celebração da extensionista rural. Quando nós chegamos no momento de poder confraternizar com os produtos da agricultura familiar, isso é você celebrar. E aqui com os deputados trazendo, nos cumprimentando, nos saudando, você vê que realmente são coisas desse molde que dão aquilo que nós fizemos no dia a dia.